olha que legal olá pessoal que assiste o canal nosso jeito lá na roça gente hoje eu aqui vou mostrar para vocês pessoal alguns brinquedos né algumas coisas que a gente fazia para brincar antigamente é com a palha do corpo babassu tá bom pessoal e aí eu vou mostrar para vocês algum desses brinquedos aqui que a gente fazia e agora eu vou começar aqui primeiramente eu vou fazer um relógio o relógio da palha do corpo babassu a gente fazia muito gente porque não tinha né condição de comprar os brinquedos então a gente inventava eu vou fazer aqui um relógio é bem fácil de fazer acompanha aí aqui tem as duas paia né do corpo babassu duas pai e aí você pega aqui ó coloca assim faz assim ó com a palha aí você enrola aqui e aí você vai e puxa aqui de novo ele vai ficar sempre assim ó é o relógio aí agora aqui é só cortar aqui uma parte ó tira uma parte mas vai ficar assim ó e agora é só colocar no braço ó e aí e aí e aí ó esse aqui é o relógio relógio de paia e agora eu vou fazer um apito um apito de palha e às vezes a gente passava o dia todo dia tô ligando juiz dos outros com apito de paia dá pra fazer várias coisas com a palha vou tentar aqui fazer o apito não é toda vez que dá certo pra sair o som mas aí a gente vai tentando até acertar o que dá pra sair o som ó aqui a palha né ó aí você só vai enrolar pega um pedacinho assim ó aí começa a enrolar aí um lado vai ficar mais estreito do que o outro o lado de cima é sempre mais estreito ó fica assim ó começando a ficar assim aqui já dá pra saber se o apito vai prestar ou não ih daqui falhou a mulher que fica maior não é toso que sai o som vamos ver aqui esse aqui não saiu foi nada e aí é só enrolar mesmo ó enrolando mas ele não quer sair o som esse aqui não deu certo vamos tentar o outro vai indo até acertar né que é pra sair o som no apito se é apito tem que apitar vamos ver esse aqui agora agora deu agora apito foi viu um não deu certo e o outro deu certo quem já foi do interior morou no interior sabe do que eu tô falando mais um aqui brinquedo feito aqui com a palha do coco babassu geralmente a gente coloca um espinho aqui pra não soltar mas aqui não tá tendo nem um espinho no momento vou pegar ali um espinho pra colocar aqui pra não soltar pai pronto pessoal já fui pegar ali um espinho né depois que você terminar de enrolar aí fica essa partezinha assim ó você tem que colocar um espinhozinho alguma coisa pra a palha não soltar porque se não colocar ó ele vai abrir ele se abre todinho aí você coloca o espinho ele não vai soltar peguei um espinhozinho ali de pé de laranja pronto ficou o apito ó agora vou fazer outra aqui que é uma bolinha de palha que minha mãe gostava muito que minha mãe gostava muito de fazer e eu aprendi com ela tirar aqui o talo tem que tirar o talo da palha ó tirar o talo que fica da palha que é pra gente poder trabalhar com a palha bem fácil aí aqui você não vai separar as palhas ó aqui vai ser preciso quatro palhas na verdade é duas palhas né que se tira o talozinho fica nas costas e aí vai se tornar quatro palhas aqui você vai colocar uma assim dentro da outra ó vamos aqui fazer a bola uma bolinha de palha e vai trançando aqui ela vai se fechando ó já já ela tá feito uma bola olha ela já tá tomando o formatozinho da bola aqui era a nossa distração agora ela já ficou no formatozinho da bola né agora ela já ficou aqui no formatozinho da bola e aí pra é dar mais assim uma é pra ficar mais legal a gente colocava umas pedrinhas dentro né ficava sacudinho peguei aqui umas pedrinhas ó vou colocar aqui dentro que aí vai ficar sacudindo dentro da bola da bolazinha de palha e aqui eu vou terminar o processo aqui de fechar a bola e aqui era o nosso de vestimento dá pra fazer várias coisas com a palha gente aqui ela já tá fechadinha ó agora aqui eu vou trançar ela mais de outro jeito ó começa a colocar as palhas assim tá vendo de todos os brinquedos ela é mais complicado de fazer mas depois que você pega o jeito pronto aqui pessoal já tô finalizando aqui a bolinha ó já terminei aqui a bola ela fica assim gente olha essa é a bolinha de palha aí com as pedrinhas ó ela chacoalha ó é bem legal é a bolinha de palha agora eu vou fazer o outro pessoal que também a gente brincava muito né que é o é tipo um cataventozinho a gente faz de palha também esse é bem legal o catavento esse aqui dá pra se divertir bastante eu já tenho outros vídeos pessoal falando de brinquedos de antigamente você que ainda não viu aí dá uma passadinha dá uma olhadinha tá bom é bem legal tem dois vídeos que eu fiz falando sobre os brinquedos de antigamente e ele já tem mais de seis meses que eu fiz você que ainda não viu aí dá uma olhadinha que é bem legal pega faz assim ó a palha faz assim aí você coloca aqui uma dentro da outra né aí pega uma perninha puxa pra cá ó aí aqui você vai pegar outra perninha e puxa pra cá olha é o catavento nessa época que tá ventando muito né aqui na região nordeste fica bem legal de fazer colocar outro talinho aqui esse aqui também prestou ó aqui é porque eu não vou correr contra o vento mas se a pessoa correr contra o vento ele roda bastante olha bem legal é o catavento também tem dá pra fazer o corfinho gente com a palha só esse vai ser o último que eu vou fazer né aí eu vou fazer ele aqui ó o corfinho de uma palha só a gente fazia muito quando ia pros matos quebrar a cor que aí a gente usava ele pra colocar os bons não vai tirar o talo das costas da palha não vai só abrir aqui no fundo aqui dele aqui da palha ela vai ficar assim ó você vai abrir ela ela vai ficar assim mas não tira o talo aí você vai pegar a mão mesmo vai enrolar aqui ó é bem engraçado aí vai fazer assim ó ele vai ficar assim aí aqui você vai fazer o fundo também com a mesma palha é um mini cor eu acho bem legal pessoal porque coisa do interior e eu gosto muito ele é bem simplesinho é um mini corfinho é um mini corfinho e se você gostou do vídeo pessoal tá bom deixa o like aí pra fortalecer o canal e você que ainda não é inscrito se inscreve no canal tá bom compartilha nas redes sociais dê seu joinha espero que vocês tenham gostado do vídeo tá bom gente e meu muito obrigada e até o próximo vídeo se Deus quiser tá bom gente até o próximo vídeo